Costuma-se dizer que onde está a sociedade, ali está o direito. Ele é essencial à convivência em grupo, porque define os seus e os meus limites. Os efeitos do direito sobre o cotidiano das pessoas vão desde uma simples corrida de táxi até a compra de um imóvel, uma eleição presidencial até a punição de um crime. E por ser tão abrangente assim, é que a partir de agora você vai saber o que é direito meu, direito seu. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a Revista Eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Direito do consumidor, de família, do trabalho, ambiental, direitos humanos, improbidade. Nossa, são tantas áreas que a gente precisaria de muito tempo para citar todas elas aqui. Mas é fácil perceber que o direito está presente na sua vida o tempo todo, da primeira à terceira idade. E por falar nela, a fase que deveria ser para descansar, aproveitar mais a vida sem preocupação com o tempo, curtir os netos, para muitos é a pior etapa. E quando isso acontece, o que se tem é uma violação dos direitos humanos. O Brasil está envelhecendo. A população brasileira vive hoje em média dois anos e meio a mais do que no início da década de 90. E isso é reflexo do aumento da expectativa de vida, com os avanços na saúde e a redução da taxa de natalidade. Já são mais de 21 milhões de idosos no país, segundo o IBGE, e o crescimento foi rápido. Em 1990, eram 9 milhões. Em apenas 20 anos, esse número dobrou e ainda pode ficar maior. Em 2050, seremos mais de 63 milhões de pessoas na terceira idade, isto é, com mais de 60 anos. E o que também vem aumentando são as denúncias de crimes contra os idosos. Maus-tratos e abandono estão entre os mais comuns. Na cadeira de rodas, que já não funciona mais, seu abelho passa os dias e as noites na rodoviária. E o que ele mais quer é poder voltar para casa. É, se eu conseguisse, eu ia embora, né? De janeiro de 2011 a maio de 2014, o Disque 100, telefone da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, registrou mais de 77 mil denúncias. Só em 2012, foram mais de 48 mil, contra quase 80 mil em 2013. Um crescimento de cerca de 100%. São denúncias sobre violência física sofrida pelos idosos, abuso financeiro e econômico. E não para por aí. Entre os crimes mais denunciados estão violência psicológica e negligência. Os dias do seu Antônio, de 71 anos, se resumem em catar latinhas para vender e alegria de dar comida aos pombos. Eu cato minha latinha e dou comida para eles. E não está bom. É uma realidade. Em seguida, vem abuso financeiro e econômico. Essa senhora de 66 anos é uma vítima. O filho adotivo se aproveitou da fragilidade dela. Teve de se explicar na justiça. O filho fez alguns empréstimos, né? E chegou a... Ela tinha uma casa, ele chegou até a negociar a casa dela, né? Ele foi condenado, né? Também a justiça condenou ele por abandono. Hoje ele tem obrigação de vir visitar a mãe. A lista dos crimes mais denunciados tem ainda violência física. Eles vão longe na vida, mas hoje muitas vezes têm dificuldade até de sair do lugar sozinhos. E de repente, passam a ser violentados por quem deveria dar todo o apoio. Em mais da metade das denúncias ao Disque 100, o principal suspeito é o próprio filho. Quando não é ele, é o neto da vítima. A maior parte, ela vem de fato da família. Da família. E o maior violador é o filho, homem. Isso comprovadamente já nos vários órgãos de pesquisa. E no caso do Disque Direitos Humanos, também. Depois de três acidentes vasculares cerebrais ou derrames, essa mulher de 60 anos de idade ainda encontra forças, mesmo com lágrimas nos olhos. A mãe de quatro filhos teve uma decepção. A mais nova levou o cartão da aposentadoria. São 1.500 reais por mês que fazem falta em casa. Conta de telefone, conta de luz, conta de água, está tudo aí. Tendo cartão da avó, estou com tudo. Porque eu posso comprar fruta para mim, comprar comida para mim, né? A pessoa apropriar-se de um cartão que pertence a uma pessoa idosa, que tem condições de fazer uso desse cartão, ou então com o auxílio de algum familiar, de um amigo, fazer uso desse cartão. É um benefício dessa pessoa. Então, quando a outra se apropria e faz uso dos recursos dessa pessoa, isso é crime passivo de reclusão de seis meses a dois anos. Isso no artigo 104 do Estatuto do Idoso. No caso dessa senhora, o INSS explicou que ela deve entrar em contato com o banco onde recebe o benefício para cancelar o cartão e fazer um novo. Mas é bom saber que o idoso tem muitos direitos garantidos em lei. Como o transporte público de graça, reserva de 5% das vagas de estacionamento, atendimento preferencial em filas, salário mínimo como meio de subsistência, entre outros. Afinal, essa fase merece atenção especial. E cuidar da saúde? Ah, nessa etapa da vida é fundamental. Isso, a dona Luísa aqui, sabe de cor. Esse primeiro lugar conquistado aqui não foi à toa, não. Foram cinco anos de natação, mais de 100 medalhas, dona Luísa. Isso, minha linda. A primeira vez que eu ganhei um fã de prata no começo, porque nessa época era a professora Ana Lúcia, quem me dava aula. E eu me sinto bem. Foi uma recomendação médica para melhorar a saúde. É um prazer para mim. É uma conquista. É uma conquista. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quem não gosta de viajar, não é mesmo? Conhecer outras culturas, costumes, idiomas diferentes. É, mas para dar tudo certo, é preciso planejamento. Conhecer a empresa a ser contratada e as condições da viagem para que ela não vire um pesadelo. Isso sim, é direito meu, direito seu, é direito do consumidor. A tão sonhada viagem de Natal para os Estados Unidos, planejada por meses com a família, terminou de um jeito nada agradável. Lá no momento que nós fomos tirar o carro, verificou-se que a reserva havia sido cancelada. Perdemos oportunidades de comprar e de conhecer outros locais. Sem a reserva do veículo, Leandro alugou um carro. A agência prometeu ressarcir o cliente assim que chegasse ao Brasil, mas o valor devolvido foi bem menor que a quantia paga. A saída? Nós procuramos a justiça, pedimos o ressarcimento não só do valor que foi pago lá, mas do valor gasto com ligações internacionais, com tudo que nós fizemos lá. Apenas pela questão de ter sido uma injustiça, a gente iria recorrer. E a agência turística também tem um risco da sua atividade, que é o risco de um passageiro desistir, de um consumidor desistir da viagem. O consumidor pode ter um problema na família, ou pode ter rompido um relacionamento, uma doença, ou simplesmente desiste. A multa serve para cobrir esses riscos. Quem também precisou entrar na justiça para conseguir os direitos foi um consumidor de Minas Gerais, que iria passar a lua de mel na Turquia, Grécia e França com a futura esposa. Duas semanas que ficariam para sempre na lembrança. Ficariam, porque 20 dias antes da cerimônia, o casamento foi cancelado. E aí foi a hora de tentar recuperar parte do dinheiro da viagem. No total, 18 mil reais. Pela desistência, a empresa de turismo cobrou multa de 100% do valor. O consumidor entrou com a ação de rescisão contratual contra a empresa, pedindo a devolução de parte do que pagou antecipadamente. Mas a Justiça Mineira reconheceu a validade da cláusula do contrato, que estabelecia a perda de todo o valor pago em caso de cancelamento. Aí o consumidor não pensou duas vezes. Recorreu ao STJ. Ele tem direito de rescindir o contrato. As cláusulas que estão no contrato, nem sempre, nem sempre elas valem. Porque efetivamente em muitas situações ela é abusiva. O relator do processo, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, concluiu que a empresa pode até cobrar multa. Afinal, teve gastos. Mas o percentual aí deve ser no máximo 20%. Acima disso, vai contra o Código de Defesa do Consumidor. E para quem não quer correr riscos? Antes de mais nada, necessário se faz que o consumidor procure uma empresa já consolidada no mercado, uma empresa que tenha, no caso, respaldo. E que, obviamente, o consumidor, ao assinar um contrato, leia as cláusulas, tenha ciência de tudo o que está sendo aplicado naquele contrato, para que depois não venha a ter nenhum tipo de surpresa. E, geralmente, quando tem essa surpresa, ela é extremamente desagradável. Só no Distrito Federal, de janeiro a novembro de 2014, foram 1.040 reclamações sobre pacotes turísticos. Só de cobrança abusiva de agências e operadoras de viagens, foram registrados 184 atendimentos. Recisão contratual, 144. Cancelamento de serviço, 65. Má qualidade no atendimento, 41 denúncias. Segundo o PROCON, em 2013, foram 1.403 atendimentos. Mas como agir quando o consumidor não consegue resolver o problema de forma amigável? O jeito é procurar o PROCON e registrar a reclamação. Cabe a ele fazer a mediação entre consumidor e empresa, em busca da tão famosa conciliação. Basta o consumidor levar os documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. Ah, e não esqueça do contrato firmado com a empresa. Ele é a prova dessa relação de consumo. Quantas vezes você viu, ouviu e leu nos noticiários sobre casos de improbidade? A gente que paga os impostos e está em dia com a receita, quer saber para onde vai o dinheiro público, que é desviado da saúde, do transporte público, da educação, não é mesmo? Isso é direito meu, direito seu, é direito de todos nós. Você sabe o que é infamidade administrativa? Quando o administrador público desvia um dinheiro que é para a educação, na verdade ele aplica na saúde, digamos assim. São atos irregulares cometidos por gestores públicos, né, que atentam contra os princípios da administração pública. Improbidade é, trocando em miúdos, é desonestidade administrativa. É um ato qualquer que seja improbo na linguagem mais difícil, que seja desonesto na linguagem mais comum. A cena que você acabou de ver, reflete a irregularidade na administração pública. A propina é a chave que abre caminhos para que empresários sejam favorecidos em processos de licitação. Depois que o dinheiro é recebido, é distribuído entre os envolvidos no esquema. Assim, se apropriam no dinheiro público e ainda acreditam que vão ficar impunes. A minha empresa tem interesse em ganhar uma determinada licitação. E para isso eu quero que você receba que esse apartamento, uma casa, não sei aonde, um apartamento em Paris, sei lá, depende do tamanho do contrato. Recebeu? É corrupção? Vai ser punido na esfera criminal. Sem prejuízo da sanção criminal, esse ato também pode ser enquadrado como ato de improbidade administrativa. Aí são dois processos diferentes. A lei de improbidade administrativa é de número 8.429. Você sabia que ela foi sancionada há 22 anos? Exatamente. De lá para cá, muitas ações chegaram aos tribunais de justiça do país inteiro. Só para a gente ter uma ideia, olha só. O Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ revela que nos últimos 22 anos foram mais de 6.500 condenações nos tribunais de justiça e mais de 1.200 nos tribunais regionais federais. Isso representa cerca de 8 mil condenações com suspensão de direitos políticos, perda da função pública e o pagamento de 2 bilhões de reais entre ressarcimento do dano causado à administração pública, perda de bens e multas. É, o desvio de dinheiro público pode atingir muita gente. Foi o que aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, a 47 quilômetros de Brasília. O Tribunal de Contas do município investigou um suposto desvio de 25 milhões de reais da prefeitura entre 2009 e 2012, o suficiente para suspender as obras deste hospital. 200 mil pessoas ficaram sem atendimento. Para o Superior Tribunal de Justiça, a lei de improbidade administrativa vale para todos, tanto para os agentes públicos quanto para os agentes políticos. O STJ tem punido com rigor, ainda que um ou outro tribunal estadual entenda que não se aplique a lei porque a parte acusada é um agente político, o caso que aconteceu recentemente com relação à ex-governadora do Estado do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, que foi processada por improbidade administrativa e o Tribunal de Justiça do Rio entendeu que essa lei não se aplicava ao agente político. Mas o STJ disse que se aplicava sim e mandou que fosse feito o processo, que corresse o processo por improbidade. Nunca se falou tanto em improbidade, nunca se falou tanto em ética na política e no serviço público como agora. E mesmo dentro do governo, porque a gente diz assim, está tudo perdido, porque está tudo contaminado com a corrupção. Não está. Porque nós estamos tomando, quando eu digo nós, o Estado brasileiro tem tomado algumas providências muito interessantes. a partir da legislação. A legislação tem sido muito aquinhoada com leis que vêm em combate à corrupção. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quem trabalha à noite tem lá as suas compensações por enfrentar uma jornada mais cansativa. São garantias previstas em lei para qualquer cidadão brasileiro. É direito meu, é direito seu, é direito do trabalhador. A jornada de Edielson é um corre-corre. Anota pedido, serve cliente, organiza cadeiras, bate um papinho com os clientes. São quase oito horas em pé. Garçom em um bar em Brasília, a maratona não termina quando ele bate o ponto. De madrugada, leva mais quatro horas para chegar em casa. O bar fechou agora duas e pouco, então eu tenho que caminhar mais duas paradas, infelizmente, e pegar São Sebastião. Infelizmente, perdi três horas e meia. Obrigado, gente. Tchau! Em todo o país, cerca de 15 milhões de pessoas trabalham no período noturno. A atividade é prevista em lei, mas não segue as mesmas regras de quem trabalha durante o dia. O que Edielson não sabia é que o trabalho noturno também paga a Previdência. Isso ficou bem claro numa decisão da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de uma empresa que pretendia se isentar da contribuição previdenciária devida pelo pagamento de verbas trabalhistas. Na época, o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, afirmou que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as importâncias pagas a título de indenização não devem sofrer incidência de contribuição previdenciária e que se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. E você sabia que existem horários diferentes de trabalho noturno? Poliana, aí do estúdio você consegue explicar melhor isso pra gente, né? Olha, Daniel, pra ficar fácil de entender, veja só. O trabalho noturno começa às 10 da noite e vai até às 5 da manhã. Para atividades rurais, começa uma hora mais cedo, às 9 da noite. E na pecuária, vai das 9 da noite às 4 horas da manhã. A carga máxima de trabalho por dia é de 8 horas. Mas enquanto a hora normal tem 60 minutos, a noturna tem 52 minutos e 30 segundos. E não pode haver impacto no salário. E quem trabalha no horário noturno tem direito a um adicional que pela CLT é no mínimo de 20% sobre o salário, sobre a remuneração. A não ser que convenção ou acordo coletivo disponha um percentual superior. Quem ganha adicional noturno tem um acréscimo de 20% no salário bruto. Por exemplo, um garçom que trabalha das 5 da tarde às 2 da manhã vai receber adicional sobre 4 horas noturnas. As diferenças têm em vista a saúde do trabalhador. Quem trabalha à noite sente, no corpo e na mente, a troca de horários. Trabalhar num horário que não é compatível com a vigília humana é um atentado contra a fisiologia. Nós somos criados geneticamente predispostos a ficarmos durante o dia em vigília e dormirmos à noite. O homem é assim desde os primórdios da civilização. Então, nós colocarmos uma atividade predominantemente de vigília, uma atividade laboral ou intelectual, num horário que deveríamos estar dormindo, é um prejuízo para a nossa concentração, para a nossa memória, para a nossa atenção, por conseguinte, para o nosso desempenho profissional, a nossa produção caimundo. E é muito difícil saber se aquele indivíduo que trabalha durante a noite ele vai ter capacidade de recuperação dessa noite perdida. Se o efeito é prejudicial à saúde dos adultos, o que dizer para as crianças e adolescentes? A Constituição Federal permite que menores de idade a partir de 14 anos trabalhem, desde que como aprendizes, e não pode ser no período da noite. Mas basta uma voltinha pelas ruas das principais cidades do país para ver que a situação é bem diferente da ideal. O que é isso? Pagar passagem. Você vende isso? É o que? Vale transporte ou é passe estudantil? Como é? É vale transporte. Você vende um preço menor? R$ 3,50. Mas quantos anos você tem? Eu? R$ 13. Mas você trabalha aqui sozinho? Não, eu não tenho mais. A partir dos 14 anos ela vai poder trabalhar, mas na condição de aprendiz. Você tem requisitos, tem que comprovar que ela está matriculada regularmente em uma instituição de ensino. E o que nós vimos hoje foi o trabalho de menores, de crianças, em horário noturno. O que é proibido por lei. O trabalho noturno só a partir dos 18 anos, quando o jovem já tem uma formação biológica apta a possibilitar esse tipo de trabalho, que é um trabalho penoso, que é um trabalho mais desgastante. Segundo a Unicef, 215 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalham. 115 milhões exercem alguma atividade de risco. Em meio a carros, essa menina trocou a infância pelo sustento da família. Eu tento vender as coisas, no sinal, mas as pessoas têm medo de mim e eu não ganho muito lucro nisso. Mas tentar ajudar a minha família, que eu tenho muitos irmãos em casa, é complicado. O problema mais grave é sobre o desenvolvimento social, emocional, dessa criança, em termos de personalidade mais ampla e em termos daquilo que a criança vai desenvolver para si como valores que vão orientar seus projetos de vida. Então isso sim fica particularmente prejudicado. O nosso encontro termina aqui, mas na semana que vem tem mais. Quer saber o que é Direito Meu, Direito Seu? Mande a sua dúvida e sugestão para a gente. Obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho